Fala galera, estou aqui com o controle Gênesis do Vinicius Vigolo, que comprou comigo aí pelo Mercado Livre, pediu esse teminha aqui, Retro, o Mário e a turminha aqui, e esse controle dele é com o Xbox 360. Estamos fazendo aqui agora a demonstração dele funcionando, os testes já foram feitos. Hoje eu estou aqui com o Street Fighter vs Tekken, outro ótimo jogo aí que eu não sei quem é explorado. E aí os inputs estão aqui no cantinho da terra, como vocês podem ver aí, com o funcionamento de cara, traz um comando aí. E ele está com aquele mod que eu tenho aí, o tutorial ensinando, fazer um mod para ficar com o comando mais rápido. Esse jogo é muito bom, pena que eu não tive tempo na época que ele saiu para mim explorar o jogo. Ele me lembra muito o capo e o semi capo. Bom, deixa eu parar por aqui, deixa eu fechar esse controle. Agradeço a cada um de vocês aí que assistiram o vídeo. Agradeço ao Vinicius aí pela compra dele aí. E fica aquele abraço àquele pessoal aí que tem me acompanhado aí, tem sempre me ajudado aí dando like, compartilhando o vídeo aí. Agradeço a cada um de vocês aí. E espero que estejam apreciando o meu trabalho aí e me auxiliando aí, né? Curtindo, dando like, compartilhando. Assim eu aumento a divulgação do meu trabalho aí. Muito obrigado, galera. Aquele abraço. Valeu!